Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje irei falar sobre a DICE Los Angeles. Irei explicar toda a cronologia de eventos do estúdio até o presente dia, onde o novo diretor sênior de design da DICE LA anunciou que está trabalhando na franquia Battlefield, abrindo possibilidades interessantes sobre o envolvimento do estúdio da DICE LA com o lançamento do novo Battlefield. Bora lá que quem assistir esse vídeo vai conseguir entender tudinho a participação do que a DICE LA faz e não faz, até mesmo dentro da franquia Battlefield, porque nós estamos fazendo um vídeo hoje para falar especificamente só dela. A DICE LA, antes de se tornar a DICE LA, se chamava Danger Close e geralmente sempre foi um estúdio de suporte. O que é um estúdio de suporte? É um estúdio que não produz jogos. É um estúdio que está sempre prestando serviços a outros jogos dentro da EA. A DICE LA, quando virou a DICE LA, ela realmente serviu mais à franquia Battlefield. E o fator que o pessoal mais lembra da DICE LA é justamente lá na época do Battlefield 4, quando a DICE LA assumiu o suporte para o Battlefield 4 e conseguiu dar a volta por cima. Se não me engano, a DICE LA foi um dos caras que trouxeram o CTE e participaram também do Netcode 2.0 dentro do Battlefield 4. Enfim, foi quem conseguiu ressuscitar o Battlefield 4 quando ele estava cheio de problemas. Mas ele não é um estúdio que produz o próprio jogo. É um estúdio de suporte que sempre está ali orbitando outros estúdios para dar manutenção aos seus jogos. O mais comum era na franquia Battlefield 4.0. A DICE LA sempre trabalhou dessa forma. Mesmo na época do Danger Close, quando ela trabalhou lá no Medal of Honor, sempre foi dessa forma que o estúdio de Los Angeles trabalhou. E aí, chegou o Vince Zampella. O Vince Zampella é o diretor da RISPAL. RISPAL é um dos estúdios de maior sucesso da EA, com o Titanfall, e o mais recente, Fallen Order, Star Wars Fallen Order. E isso eu estou escolhendo o Apex, que também é um jogo de sucesso. De toda forma, a RISPAL tem um bom currículo de jogos. E aí, a EA colocou o Vince Zampella para assumir também o estúdio da DICE LA. Então, o Vince Zampella atualmente está a cargo da RISPAL e também da DICE LA. E aí que as coisas começaram a mudar um pouco para a DICE LA. E aí, você que não é inscrito no canal, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para fortalecer a comunidade. Valeu! O anúncio de que o Vince Zampella ia assumir a DICE LA ocorreu no ano passado, no ano de 2020. E nesse anúncio foi dito o seguinte, que a RISPAL ainda vai continuar tendo sua autonomia. O Vince Zampella ia cuidar dos dois estúdios, apesar de que o foco atual do Vince Zampella seria mais na DICE LA. E a própria EA, como o Vince Zampella, anunciaram o seguinte. E prestem bem atenção nesse anúncio que eles fizeram. Eles falaram que a DICE LA, primeiro, ia deixar de ser um estúdio de suporte. Ou seja, ele não seria mais um estúdio que iria prestar serviços a outros estúdios maiores, como por exemplo, a DICE da Suécia, que é a matriz, é a que produz os Battlefields no geral. Certo? Ele ia passar a ser um estúdio independente. E um estúdio independente, ele iria produzir novos jogos. E com isso, eles iriam mudar também o nome da DICE LA pela terceira vez. Começaram com Danger Close, passaram pra DICE LA, e iriam mudar para um novo nome que eles iriam anunciar em algum ponto da história dessa nossa humanidade. Até o presente momento não foi anunciado o novo nome. E isso começa a fazer um pouco de sentido. A gente já vai chegar lá também. Beleza, então a DICE LA ia deixar de ser um estúdio de suporte, ia passar ao seu estúdio de dependente, ia começar a produzir jogos da própria casa. E eles já avisaram que seriam um shooter. E só isso que eles falaram. Que eles iriam produzir um novo jogo, e esse novo jogo seria um jogo de tiro. Não sabemos se seria um jogo de tiro de primeira pessoa, de terceira pessoa. Enfim, a gente não saberia qual seria o estilo de jogo de tiro que eles iriam produzir. Mas eles falaram que estavam produzindo um shooter, e até por causa da experiência que a DICE LA, o pessoal que trabalhava na DICE LA, tem já com a franquia Battlefield. Então faz até bastante sentido eles estarem produzindo um novo shooter. E as informações acabaram por aí. Nós esperávamos por um anúncio do jogo que eles estavam fazendo, assim como também do novo nome. E esse anúncio simplesmente não veio no ano passado inteiro, e ainda não chegou esse novo anúncio do nome, e nem do jogo que eles estão produzindo. Até ontem. Ontem, que eu quero dizer, dia 10 de fevereiro de 2021, começou a mudar um pouco a configuração aí do que a gente estava esperando. Começou a ficar meio confuso essa ideia toda. No dia 10 de fevereiro, começou o burburinho envolvendo o JustWeb. O JustWeb é um carinha que trabalhava ali no Plantas vs. Zumbi. E aí no dia 8 de fevereiro, ele tweetou a seguinte pergunta. Vocês conseguem adivinhar em qual franquia da EA eu estou trabalhando nesse momento? E aí ele veio dizendo, não é Plantas vs. Zumbi, não é Skate, não é Apex, não é Jedi. E aí ele finalmente termina dizendo, correto, é no Battlefield. Só que o JustWeb é um cara que está trabalhando, é o diretor sênior de design da DICE LA. Então ninguém estava esperando que a DICE LA fosse produzir um jogo envolvendo Battlefield. E aí que começaram a surgir as possibilidades, o pessoal começou a cogitar um monte de possibilidades para a própria franquia do Battlefield. Já que o JustWeb, que trabalha na DICE LA, está trabalhando na franquia Battlefield, estão começando a assumir de que a DICE LA está trabalhando também no Battlefield. Fica a pergunta, será que eles estão trabalhando no Battlefield 6? Ou será que eles estão trabalhando no Battlefield novo? Já que foi anunciado que a DICE LA não seria mais um estúdio de suporte, seria um estúdio independente que trabalharia nos próprios games. É aí que reside as grandes possibilidades. Eu vou apresentar para vocês algumas, eu queria ouvir vocês aí nos comentários o que vocês acham em relação a essas possibilidades. Por exemplo, a gente poderia dizer que a DICE LA poderia estar produzindo o Battle Royale do Battlefield. Ou seja, é como se tivesse dois estúdios trabalhando dentro da franquia Battlefield, mas fazendo coisas independentes, assim como foi anunciado no ano passado lá. Ou seja, a DICE Matriz cuidaria do Multiplay, da campanha, etc. Do Battlefield, do novo Battlefield, enquanto que a DICE LA, ou sei lá, se eles anunciarem algum nome novo no futuro, estaria trabalhando especificamente apenas no Battle Royale. Indicando talvez uma possibilidade do Battle Royale novo, do Battlefield, ser realmente free to play, cheio de novas atualizações, muito parecido com o que nós temos no Warzone. A diferença do Warzone para esse novo Battle Royale, se acontecer de ser produzido para a DICE LA, seria que teria um estúdio específico que cuida do Battle Royale do Battlefield. Já que no Warzone ele fica mudando de empresa conforme os jogos são lançados. Outra possibilidade é da DICE LA estar trabalhando no Battlefield Spin-Off. O que eu diria que poderia ser até arriscado, porque o último Spin-Off que nós tivemos na franquia Battlefield foi o Hardline, e o Hardline foi muito criticado pela comunidade e pelos seus criadores de conteúdos na época do seu lançamento. E posteriormente, a galera que veio jogar depois do Hardline, sem todo aquele ambiente tóxico de hate que envolvia o jogo, descobriu que o Hardline não é tão ruim assim. Apesar da temática dele ser realmente bem off, em comparação com os jogos do Battlefield. Enfim, outra possibilidade, e essa é até interessante, cara. A gente poderia até falar isso mais a fundo depois, é que a DICE LA talvez estaria preparando o competitivo do Battlefield. Faria sentido, porque para o Battlefield ter um competitivo, ele precisa ter um modo, ou as suas regras e especificações próprias. O Battlefield não pode ter um competitivo que seja baseado, por exemplo, no Conquista, em algum modo já existente atualmente, porque são cheios de regras, são cheios de, enfim, firulas, que não é assim que funciona o competitivo. O competitivo tem que ter suas próprias regras já implementadas, não é a comunidade que tem que fazer suas regras. Quando a comunidade faz suas regras, é uma tentativa de criar um competitivo que no Battlefield aconteceu, mas não aconteceu meio assim, enfim, hoje não temos nada. Então, sendo uma possibilidade da DICE LA estar produzindo um Battlefield competitivo aí, junto com a DICE Matriz. Fica as possibilidades. Eu não vou me estender mais, já tenho três possibilidades para vocês, eu queria saber melhor de vocês aí nos comentários, o que vocês acham que pode estar acontecendo dentro da DICE LA, já que o seu diretor sênior de design está trabalhando dentro da franquia Battlefield. Interessante tudo isso, né? Meio complicado a gente ficar meio de fora, a gente só vai realmente descobrir o que a DICE LA e o que a DICE Matriz estão fazendo mais no futuro, que nem deve estar tão distante assim, já pode começar a acontecer no próximo mês de março. É esperar para ver o que a franquia Battlefield nos reserva. O que a gente espera de coração e tem esperança que isso aconteça é que este seja o ano do Battlefield quando ele for lançado. Aguardar, esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Beleza? Gostaria de agradecer os apoiadores do meu canal. Você deve ser você, vai virar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos lá no site Apoia-se. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o dislike. Eu me chamo DICE WAR, fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.